Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? De novo aqui o professor Fabiano Costa. Hoje eu vim falar com vocês sobre o início de tudo em um bonsai, né? O que é realmente importante quando a gente fala em construir uma árvore bonsai, né? O que acontece? O bonsai sempre vai ser mais valorizado, o ponto de impacto muito forte que você tem sempre vai ser o quê? A base. Uma árvore com uma base bonita, uma árvore com uma base forte, larga, firme. Sempre vai aparentar uma estrutura mais interessante, uma árvore mais velha. Isso você ganha várias coisas na árvore. Não interessa o tamanho. Tanto que eu botei aqui para vocês verem esse piteto, como essa seriça. Essa sericinha também. Se ela tivesse esse mesmo tronquinho até embaixo, ela seria um pouco mais jovem. Como ela tem uma base mais grossa embaixo, um nebari interessante, ela se torna uma árvore um pouco mais antiga até. Artisticamente falando, a gente tem como fazer, né? A gente já viu vários vídeos antes até, de como que a gente faz uma árvore, que a gente está conduzindo como um bonsai, aparentar ser mais velha. Como que a gente faz ela ser mais antiga? Poxa, mas a idade que ela tem, 12, 15, 30, não vai aumentar. Mas artisticamente a gente tem como colocar algumas coisas para fazer com que ela aparente ser mais velha. Então artisticamente a gente ganha idade também. Então por isso que é bom estudar, entender esse tipo de coisa. Se você não viu e quer que eu faça um vídeo novo falando sobre essas coisas, comente aqui embaixo, nos comentários do vídeo, que eu faço um outro vídeo. Ou eu coloco o link do que eu tenho, ou eu refaço colocando algumas coisas mais interessantes, como a gente aprende todo dia, né? Então isso é muito interessante. Então gente, hoje o vídeo é para falar sobre a base. A base de uma árvore tem sempre que demonstrar força, né? Uma árvore com força porque ela tem mais idade. Então ela acabou abrindo-se, deixando, ficando forte mesmo. Com isso ela demonstra muito mais coisa, além da maturidade. Ela demonstra também uma estabilidade. Por quê? Não é qualquer vento, qualquer coisa que vai fazer essa árvore cair, né? Ela não tem como um vento qualquer derrubar essa árvore. Ela é muito forte. Artisticamente, você construindo ela dessa forma, você vai mostrar idade, né? A tal da maturidade da árvore, não só idade. Porque muitas vezes a gente olha uma árvore e diz assim que ela aparenta ser velha e ela é super jovem. Isso é o que a gente quer fazer, né? E não ao contrário, né? Então, se ela tiver um bom debare, que é aquela raiz forte, bem pra fora, bonita, que é exposta, uma grossura maior, fazendo uma base sendo cônica, que é o quê? Mais largo do que fino, porque vai pra cima, vai afinando, né? Isso aí, conicidade de tronco, a gente já falou bastante aqui dentro. Dentro dos cursos como fazer bonsai, tem bastante. Tá vindo pra vocês logo em seguida aí novidades no curso como fazer bonsai. Vai ter coisa muito legal, tá? Então, as intempéries, ou seja, ventos, ou que sejam raios, ou um carro bater nele, nessa árvore, ela vai ficar imóvel, né? Ela vai ficar imóvel, porque quando for bater um carro, ela vai estar tranquila. Não vai fazer efeito em questão de derrubar. Então, isso é muito interessante. Isso é muito bacana. Isso mostra que é uma árvore, que é um ser que deu certo. É forte, é resiliente. Tá ali pra segurar a pancada mesmo. Se tiver pancada, ela segura, não tem nada não. E fica desse jeito, tá bom? Lógico que quando você faz uma árvore mais grossa embaixo, tendo uma base bonita, em questão de proporção, tipo isso daqui, ó. Vamos medir aqui. Mais ou menos um, ela vai ter... Essa base aqui tem mais ou menos umas duas e meia aqui pra cima. Então, a gente chama de um pra dois e meio. Dois e meio de altura pra um de base. É uma planta bem atarracada. Não é a mesma coisa do que essa seriça aqui. Que ela tem isso aqui, ela vai ter umas quatro vezes a altura. Então, é uma coisa que essa árvore aqui automaticamente aparenta ser mais jovem do que essa. Às vezes não é, gente. Às vezes é construído de uma forma... O cultivo manda muito. O cultivo manda pra caramba. Então, a estética é muito importante. É onde a gente trabalha a parte um pouco mais avançada do cultivo, né? Que é a parte artística. Onde a gente vê também que a planta tem... Por ter essa conicidade, ela acaba tendo um ritmo visualmente falando. Ela vai diminuindo. Ela tem uma suavidade nesse caso ou naquele caso ali em movimento. Mesma coisa, pode ter um ritmo em uma árvore reta, tá? Ela pode ter isso daí também. Então, a proporção manda muito. Esse ritmo de movimento ou de retidão, também de tronco, também, tá? Isso aí a gente tá praticamente falando. E Leonardo da Vinci, regra de ouro, proporção áurea e coisas desse tipo. Muito bom estudar isso também. Então, eu já dou essa dica aí. Quem puder, dá uma olhadinha no YouTube. Tem muita coisa falando sobre a proporção áurea. E isso daí abre muito a nossa cabeça. Foi uma das primeiras coisas que eu estudei quando eu comecei a trabalhar artisticamente com bonsai. Então, muito bacana. Quem puder já estudar isso daí. E outra coisa que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Esse Acer K&D, esse Acer K&D tá lá na fujiborsal.com.br O que que acontece? Ele não tem uma grande base. Ele tem o tronco tubular. Ah, você pode dizer assim. Ah, mas é uma árvore linda, muito bonitinha e tal. Comercialmente falando, é maravilhosa. Ela tem um tronco praticamente tubular. Tem uma cornicidade muito pequena. Da base até o ápice. E ela aparenta, com certeza, uma árvore jovem. Tá caducando agora, vocês tão vendo? Estamos em julho, daqui a pouco cai tudo. Teve uma amiga dela, caiu tudo já. Então, é pra vocês verem a diferença em... Em artisticamente falando, isso daqui não tem muito trabalho artístico. Isso daqui provavelmente foi uma estaca. Eu sei que é. Eu sei como é esse cultivo. É uma estaca, aonde é feito o cultivo em questão de podas, topiaria, até chegar num certo ponto e conseguir fazer a venda dela. É legal, é bacana, é uma porta de entrada pra bonsai. Quem gosta de trabalhar o bonsai de forma artística, sim. Excelente. Muita gente chama de bonsai. O que, na verdade, ele é muito bonsai. Esse daqui é uma arvorezinha muito legal e que leva o símbolo do início do bonsai, principalmente aqui no Brasil, onde a gente normalmente começa pegando uma arvorezinha no mercado ou nas floriculturas que hoje atendem bastante, né? Lojas de bonsai e coisas assim. Então, esse é o papo reto que eu queria mandar pra vocês hoje sobre a base do bonsai. Por que que é tão importante artisticamente, filosoficamente e praticamente, né? Então, o cultivo da forma correta, vocês ganham muito tempo artístico fazendo da forma correta. Valeu? Então, mais lá na frente, vamos ter novidades no curso Como Fazer Bonsai. E agradeço quem ficou até agora o final. Por favor, já curta esse vídeo, tá? Se puder compartilhar com seus amigos, comentem aqui, façam qualquer tipo de comentário. Eu agradeço muito. E isso daí faz com que o YouTube entenda que esse material é relevante e vai mandar pra outras pessoas que também estiverem procurando sobre a arte do bonsai. Valeu? Um grande abraço. Muito obrigado. E vejo vocês mais aí pra frente. Valeu? Um grande abração.